Dia 18 de abril, a diretoria executiva da FEComércio do Estado de São Paulo recebeu a delegação da Geórgia. A visita fez parte da agenda de eventos do primeiro-ministro, Nika de Lauri, que esteve no Brasil entre os dias 13 e 19 de abril para reforçar parcerias em áreas como cooperação econômica e técnica. São 250 milhões de consumidores da FEComércio do Estado de São Paulo. A ex-União Soviética e da comunidade europeia que pode ser abrangida. Então, acho importante na área cultural, fomos também informados de algumas coisas que podemos fazer troca através das nossas unidades do SESC, do SENAC. Eu acho que foi uma visita muito proveitosa. Os empresários aqui presentes tiveram conhecimento também, depois dessa palestra que ele fez aqui. E acredito que nós vamos poder, com o tempo, com o devido tempo, entrelaçar essas relações e nos aproximarmos mais da Geórgia, fazendo com que o Brasil aprenda. E a Geórgia aprenda o que é o Brasil e a gente aprende o que é a Geórgia. E a Geórgia. E a Geórgia. E a Geórgia. E a Geórgia.